Ai não, eu mirei pro lado errado. Caralho, mirei pro lado errado. Caralho, é muito chatinho. Muito chatinho. Eu tô de novo, né? São quatro fases, então. Mato o seguidor, mato. Mato o seguidor, mato o seguidor. Mato o seguidor, mato o seguidor. Tchau, bau. Mato o seguidor, mato o seguidor. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, me acertou do lado dele. Me acertou no de frente. Me fudeu. É, fudeu. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Cara, estou muito morto. Muito morto, gente. Ai, dropa um coraçãozinho pra mim, queridos. Morrer aí. Caralho, morre isso, pô. Ah, se dropa um coração, gente. Um coraçãozinho que eu preciso só... Puta, que pálido, gente. Um coraçãozinho só. Perdi muitos coraçãozinhos ali. Ai, gente. Tchau, tchau, tchau. 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 pariu, até zeloso ainda tá mal no cu, mas só arma ruim porra, daí é foda ultra rápida meu deus pô, me dá uma espada caralho, me dá essas armas ruins do caralho pô, eu não vou Kô, eu vou Caralho, que dano! Dano massivo que deu, gente! Cara, eu tenho um dano muito macio. Psss! Dora! Psss! Dora! Dora! Caralho! Caralho! Sertou, gente! Tchau, bal! Tchau, bal! Vou acabar ganhando com essa porra ainda, que eu não gosto! Tá muito mais eficiente do que o meu... Ai, me tocou! Me acertou, gente! Que bosta! Tá muito melhor que o meu... O outro que dá mais dano! Então... Tchau! Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Me acertou, caralho. Caralho. Me acertando essa porra. Porra, gente. Estou saindo fora. O negócio está me acertando. Paraleliz. 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 Ai, que bosta. Com nada de vida de novo. O pior é que nem isso, porque eu não tenho nada para rebater esses problemas. Se tivesse nenhum. O pior é que eu não tenho nada. O pior é que eu não tenho nada. Caralho, dá um coração, gente. Por que não dá um coração? Tinha que dar um coraçãozinho. Acertou ainda. Puta que pariu, gente. Ele mudou até o ataque. Vamos lá. Vamos lá. Ah, se ele soltou o bagulho bem que eu estava saindo. Aquele que veio ali é bom. Só que ele não é refletivo. Só que ele não é refletivo, isso aqui é o foda. Se ele é reflexivo, eu refletia ou defendia o ataque. Acho que vai ser nessa, hein? Acho que vai ser nessa, hein? Machadão. Tchau. 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 E aí. Ah, mas eu vou tocar! Vai, vamos. Vai, vamos. Vai, vai! Vai, vai! 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 Vai, vai! Vai! Pera! Vai! Vai, vai, vai! 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 Cara, isso é um negócio meio de ator, agora. Puta, um mate caminho. Vem aí Aí bot Vai Vô Vô Tchau, hein Aí, bot Obrigado. Agora vai. Caralho. Ai, meu filho. Tô porque eu não tava vendo essa porra desse lugar. Não tava vendo, não. Caralho. Fiquei atrás dele, hein. Toma aquele que espera. Agora você vai esperar tomar um machado. Meu Deus, sua cara. Como é que não tem mais um, depois desse porra? Fudeu. Agora tudo bom pra caralho. Essa machada é bom. Não é melhor ainda, mas é bom. Você é indecente, falso ídolo. Sua corrupção, sem dúvida, se espalhou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma. Morreu, sei lá. Virou um capetinho. Não diz cordeiro, então o que será, divindade vingativa ou covarde misericordioso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Poupei você. Vai sofrer. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado por jogar, seu nobre discípulo. Pare boa palavra por todos os cantos, para que as pessoas sejam abençoadas pelos finamentos divinos do poderoso Cordeiro. E a Dora virou imortal, porque ela não morreu até agora. Aquele que espera. Vou deixar ele como aquele que espera mesmo. Você vai ser meu adorador. Você vai me adorar. Afinal de contas, eu consegui. Ele adora. Aqui, a Dora ficou no nível... Está no nível 8. Caralho, a Dora não vai subir de nível nenhum. Foi. Acabou. Acabou. Eu já peguei um sermão. Twice. Fazer um banquete final. Vitória. O banquete da vitória. Ele vai ser meu seguidor, mas sempre com aquela cara. parou. A cara dele também. Puto. 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 Puto nas calças. que eles falam. Nem peguei arma super boa ainda. Espera que eu vou fazer outro ritual. Fazer mais um ritual. Descer de volta, não dá pra nenhum. É um ritual de férias, galera. Vamos tirar umas férias. Olha ali o... O executador da fé tá velho. Show, gente. Ficou show. É isso aí, galera. Então acabou. Cult of Lambie acabou. Agora vamos pro Homem-Aranha. Agora acabou o Homem-Aranha. Eu vou fazer só um negocinho antes de eu sair. Ah, preciso de três... Cinco, cara. O maluco ficou velho. O maluco é o executor da fé. Pô, preciso de alguém aqui, caralho. Ah, ninguém vai trabalhar por isso, né? Esqueci desse detalhe. Fazer carinho no doguinho. Ah, ele é um cachorro, então. Dora. 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 Tchau, tchau. Tchau.